A Sabrina e a Tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Karol Puta que pariu, que cheira a Kadha, 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 Kadicerol A Sabrina e a Tainá, que cheira a Kadicerol A Duda e a Kelly eu como essa mão na xereca dela A Patrícia e a Vanessa, esse caixota safana, esse caixota safana O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Karol Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Vem por cima de mim tereca, sobe por cima de mim tereca Vem por cima de mim tereca, sobe por cima de mim tereca Esse é o DJ do baile que explode tua tereca Esse é o DJ do baile que explode tua tereca Banda pra ela, banda pra ela, explode sua perereca A Sabrina e a Tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Karol Puta que pariu Que xereca de acade, 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 acade de serão Que xereca de serão A Sabrina e a Tainá Que xereca de serão A Duda e a Kelly Passa a mão na xereca dela A Patrícia e a Vanessa Esse caixota safana, esse caixota safana O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Karol Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Vem por cima de mim tereca Sobe por cima de mim tereca Vem por cima de mim tereca Sobe por cima de mim tereca Esse é o DJ do baile que explode tua tereca Esse é o DJ do baile que explode tua tereca Banda pra ela, banda pra ela Explode sua perereca Sou eu porra, é o trem Me pica